Agora vamos falar do futuro do São Paulo. Mauro Naves está ao lado do nome desta manhã, que foi Richard. Tanto na jogada mais polêmica do jogo, quanto na cobrança de pênalti. Richard estava lá e é campeão da Copa São Paulo. Boa tarde pra você, Mauro. Boa tarde, Thiago. Isso mesmo, né? Todos aqui são heróis, todos são campeões do São Paulo, mas ele, né? Fez três defesas aí, tá lá. Esse pondelo, falando com a torcida, com os parentes, com todo mundo ali. Vai ter que dar atenção pra muita gente hoje, hein, Richard? Três pênaltis não é todo dia, não. É verdade, mas tem que comemorar bastante aí, que foi difícil. Copa São Paulo não é fácil e, graças a Deus, tudo certo. Agora o Santos saiu na frente, até dominou mais no primeiro tempo. Como é que foi o gol do Renan Mota, você vendo ele lá na sua frente? É, ele... o Santos entrou bem ali no meio da nossa zaga. Que a gente entrou meio sonorento no jogo. Mas, é, ele foi feliz ali, deu um toquinho que tirou da jogada. Mas a gente conseguiu empatar, aí deu tudo certo. Não, e um empate maravilhoso, Thiago. Um golaço do Roniel, talvez o melhor dos jogadores da linha. Claro que o Richard, depois dos pênaltis, se deu muito bem. Mas o Roniel fez esse golaço. Agora, antes de acontecer esse gol, teve um lance aqui que quase você vai embora. Você achou que ia ser expulso, Richard? Não, na hora que eu vi, eu achei que ia chegar pelo menos na bola. Mas ele era muito rápido. Aí, mas quando eu saí, eu vi que o meu zagueiro estava em direção, passando de mim, atrás do gol. E eu não sabia, eu sabia que não era mais o último homem. Aí, eu tentei sair do corpo dele, sair de lado, mas não houve o choque. Rapidinho, como é que é sonhar com o futuro num time que tem Rogério Senne? Eu tenho que sonhar. Só de estar lá, acho que é um sonho já. E trabalhar nesse clube aqui, como o São Paulo é grande. E dá toda a estrutura pra gente estar desempenhando um bom futebol de campo sempre. Tá certo, Thiago. O Rogério vai jogar ainda há dois anos, sei lá quanto. E depois o Richard pode pegar essa camisa. Tá muito novo, ainda tem só 18 anos, Thiago. Valeu, mas achei que o Mauro ia falar que não larga o osso, né? O Rogério Senne vai jogar mais uns 25 anos aí. Um abraço pro Mauro, um abraço pro Richard. Parabéns ao São Paulo.